Os riscos de acidente, principalmente, é na MMA, na MMA 034, que é baú Caxias, pronto, e agora você vai ter um caminho mais rápido, um acesso mais fácil e um trânsito menor, quer dizer, agora vai faltar iluminar? Sim, vamos precisar soltar, iluminar, mas eu tô fazendo, eu já construí a ponte, já fiz o acesso, já fiz a avenida, quer dizer, já fiz, em 3 anos fiz tudo isso, e eles, os últimos, em 12 anos fizeram, e se somar os 100 anos que a Caxias tem, mais de 100, nenhum fez nada, quer dizer, eu tô fazendo, agora não dá pra fazer tudo de uma única vez, eu tenho que tomar decisões, ninguém constrói a casa da noite pro dia, é baldrame, paredes, pilares, figas, contém lá gelagem, telhado, aí depois parte elétrica e parte hidráulica, eu tô fazendo como engenheiro. E eu tô observando, embora seja necessário fazer uma coisa de cada vez, tem obras que estão andando paralelas, não é? Ou seja, construção de pontes, aí você tá fazendo uma aqui e outra lá no Santana. E já fiz oito pontes, oito, de concreto armado. Vamos só um... É o que eu chamo, qualquer um prefeito que me mostre que, na sua gestão, em 3 anos fez oito pontes de concreto armado. Difícil, porque... Não tem. Tivemos aqui na Usina Velha, não foi? Foi. Aqui na... No... Usina Velha. No Bagulhi, no... No Cajueiro. No Cajueiro. Fizemos aqui na Boa Esperança. Exato. Fizemos também na Santana. Estamos fazendo aqui no... Aqui na Raiz. Raiz. Fizemos aqui na... Tem a do Luísa Queiroz, tem a... Foi oito, total de oito já. Oito. Agora, e eu... Dois povoadas do interior. Com recursos próprios. Onde? Tanto calçamento, tanto asfalto, tanto... O shopping popular também é resultado disso, né? É o que é isso. Três anos de... Todo prefeito diz assim, ó. Eu tenho um projeto de fazer o shopping popular. Eu tenho um projeto de fazer a ponte. Eu tenho um projeto de fazer a prada chapada, de fazer mirante. Aí agora é fácil, ó. E por que que não fizeram? Ah, não tem recurso. E como é que eu mostrei que tem? Porque agora, Renato, o recurso tá voltando pro povo. Em forma de trabalho, em forma de benefício. E é isso que eu vou fazer. E isso aí, prefeito, eu acho que é algo novo na cidade. Há até um incentivo. A população, quando vê as obras acontecendo, ela se vê na obrigação de pagar o imposto. O imposto, o IPTU, o IPTU é pago em dia. Inclusive aumentou a arrecadação, eu fiquei sabendo. As pessoas estão se conscientizando a pagar em dia. Porque vai retornar em trabalho. Tem um lado bom. Exato. E tem um lado de uma cobrança maior. Não é ruim, mas é uma cobrança maior. Porque o povo diz, se o prefeito Fábio Gentil não fizer, ninguém mais fará. A responsabilidade é muito maior. A vontade de fazer é muito maior. Pro João Viana. Nós vamos trabalhar o João Viana agora. As outras João Viana, nós vamos trabalhar. João Viana aqui, olha que realmente... Agora, senhor, mas não foi nenhum problema criado por mim ou na minha gestão. Porque prefeito nem olhava. Agora, como todos os bairros estão trabalhando, aí corre pra mim. Aí, no momento que eu começo a usar o João Viana, vão dizer, prefeito, e o Bacuri? Prefeito, e a Fazendinha? Prefeito, e o DNR? Prefeito, e o... Quando o prefeito não vai, o senhor não fica calado. Certo. Só reclamando a boca miúva. Quando você começa a fazer, aparecem as demandas. Todo mundo quer ser o primeiro. Olha, eu vi, eu estava calçando na Beira-Rio. Quando passou, o senhor disse, olha, vou dar uma paradinha agora, pra juntar recursos novamente. Prefeito, só para depois de terminar a minha rua. Pelo menos a minha rua. Verdade. Todo mundo, pelo menos a minha. Eu queria fazer tudo, Renato. Primeiro, eu não tenho tempo pra fazer tudo. Não tive tempo, não tive tempo pra fazer tudo. Eu não tive ainda tempo pra fazer tudo. E o Zé Gusto... Tudo, os recursos entram paulatinamente. O Brasil entrou em crise. Os prefeitos do Brasil não estão conseguindo nem pagar o salário. Ó, ontem, eu mostrei uma postagem do prefeito de Corotá, dizendo... Prefeito, a estatística é que 80% das cidades brasileiras estão falidas. Quebradas, quebradinha da Silva. E ontem, eu mostrei pro secretário de Fazenda, uma postagem do prefeito de Corotá, ele dizendo... Tá na conta. Sim. Rapaz, ele pagou antes de mim. Tá na conta. Mas não. Tava na conta. O décimo terceiro, nós pagamos dia 10. Ele pagou um mês depois. Ainda não pagou. O de São Luís também. Ainda não pagou. Quer dizer... A imprensa dizendo que ele pagou. Exato. Mas ainda não foi o salário de dezembro, o de Corotá, quer dizer... E nós já pagamos. Foi a única e a primeira cidade do Brasil a botar os salários em dias. Botar não. Manter. Manter. Então, assim, isso a gente se preocupa muito. Porque o funcionário público, a gente agradece de coração, são os que fazem o município funcionar. Eu tô aqui nesse programa nessa hora, Renato. Mas tem gente no Hospital Geral. Tem gente. As escolas vigiando. Inclusive, eu vindo pra cá, encontrei com os garistas. Já recolhendo o lixo, varrendo a cidade. Quando chove, quando chove, também traz sujeira. Quando chove, das casas que estão em construção, a areia vem pro setor do asfalto. E aí precisa que eles... E eles trabalham enquanto muitos estão dormindo. Quando você acorda, já quer a cidade limpa e sem lixo. Quer dizer, a gente não pode esquecer de parabenizá-los. Muito obrigado. Eu sempre vou ter orgulho de tê-los conosco. Foi por isso em que eles sofreram muito com a... Eles foram colocados numa empresa terceirizada, chamada Copimar, em que eles não recebiam 800 reais por mês. E nós trouxemos pra um município. Hoje ele tem décimo terceiro. Hoje ele tem salário na conta. Hoje ele tem valorização. Tem respeito. Tem cartão do servidor. E eu vou lembrar que parece que tem descanso no sábado aí. Verdade. Um pedido de uma das garizes. Pois é. Ela levantou e pediu pro prefeito. Mas a das visitas do prefeito lá na Secretaria de Infraestrutura... Quando eu viajo atrás de recursos, quem fica cuidando da cidade são os funcionários do nosso município. São eles que são a nossa cara, que vestem a nossa roupa, que vestem a nossa camisa, que sua. Então eu quero aqui, hoje, começar o ano de 2020 dizendo muito obrigado. Muito obrigado a você que é funcionário público. Você que é zelador. Você que é vigia. Você que é merendeira. Você que é técnico de enfermagem. Técnico de A.I.X. Técnico em qualquer profissão. Você que é enfermeiro. Você que é médico. Você que é gari. Você que cuida do nosso patrimônio. Você que são os coordenadores. Você que são os professores, acima de tudo, são formadores de opinião. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês cuidarem da nossa cidade. Muito obrigado por vocês cuidarem do nosso povo e de nossos filhos. Vocês são as peças principais. Prefeitos passam, prefeitos saem. Entram e saem do município. Os funcionários entram e continuam no município. São as pessoas que continuam trabalhando constantemente. São pessoas que vivem no município, que trabalham no município. Então é por vocês que a gente vive. É por vocês que a gente agradece o ano 2020.